Agradecer mais uma vez e dizer, né, Bruno, em razão daquele painel de debates promovido pela ANP, né, tratando do conteúdo local, aonde também participei, gerou um contato seu através, né, dos nossos trabalhos, no sentido aí de contribuir, né, contribuir para o desenvolvimento dessa, da indústria naval. E dizer que os nossos trabalhos, né, para aqueles que estão participando pela primeira vez dessa reunião, né, os nossos trabalhos, eles são pautados no sentido de coletar, né, daqueles atores que estão envolvidos para além da indústria naval, mas também a indústria marítima, a economia do mar, né, sugestões, apontamentos de dificuldades, aquilo que a Alerj pode contribuir, de fato, para o desenvolvimento desse setor, né, o doutor Ricardo Maranhão me encaminhou já um material bastante interessante, né, ele que participa aí da Associação de Engenheiros da Petrobras, que é conhecedor da causa, assim como todos vocês, têm sofrido, né, com, não só com o período de recessão, o Brasil como um todo vem passando, mas o abandono, né, de uma indústria que é, que de fato é importante, é geradora de empregos, né, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês, eu tenho certeza que todos têm aqui uma grande experiência, uma grande contribuição a dar, né, para os nossos trabalhos. Ontem eu, por acaso, recebi já o relatório do senador Nelsinho Trad, e que também nos, né, nos trouxe, assim, uma preocupação em relação aos andamentos do projeto de lei da BR do Mar, né, que tem esse diálogo, né, com a economia do mar, mas dizer que os trabalhos têm, assim, surtido bastante efeitos, né, desde que essa comissão iniciou os trabalhos, a gente vem percebendo debates, não é, que são levantados, assim como o painel promovido pela ANP, né, doutor Rodolfo, para falar dessa questão do conteúdo local. Outro também promovido pela... por um grupo, né, do IBP, mas todos, na realidade, contestam essa política estratégia do conteúdo local. Durante essas minhas, as nossas reuniões promovidas, nós tivemos contato com os almirantes, né, da Ingeprom, que é uma empresa pública, como vocês sabem, que fazem a gestão, né, de projetos da Marinha do Brasil. E eles têm um trabalho bastante robusto relativo à economia do mar. E esse trabalho, né, através de uma reunião que eu promovi entre os almirantes e o governador do estado, né, o governador foi muito solícito e abraçou também a causa, assim como o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Vinícius Fará, né, já está sendo trabalhada a criação de uma comissão mista, né, onde vai ter uma superintendência para tratar especificamente das atividades produtivas que fazem parte dessa economia do mar, né, dentre elas a indústria naval, a construção naval, né, a manutenção, reparo. Então, nós estamos, assim, já com esses avanços, né, e setores produtivos mesmo da indústria, principalmente aí a parte de metalúrgicas e mecânicas e de material elétrico, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está trabalhando. Por isso, o contato aí também do Bruno, não é isso, Bruno? Eu queria agora pedir, né, para cada um dos senhores dar uma boa tarde, né, se apresentar. Eu queria iniciar aí com a fala do Torro do Poçua, que está sempre aí conosco, não só na CPI, né, dos royalties e da participação especial, mas também aqui na nossa comissão. Então, eu vou passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa dar aí uma boa tarde para os participantes. Muito obrigado, deputada Júlia Jordão. Eu quero cumprimentar a vossa excelência e na sua pessoa saudar também todos os senhores que estão, deputados que participam dessa reunião, assim como demais autoridades e público que nos assistem. Primeiramente, agradeço o convite à ANP. Nós temos sempre grande satisfação de dialogar com todos os setores da sociedade, especialmente com os representantes diretos do cidadão. Eu lembro que já participamos de uma reunião dessa comissão em maio e tenho o prazer de estar mais uma vez aqui para esclarecer todos os questionamentos referentes à ANP. Eu gostaria de reiterar que estamos sempre buscando formas de incentivar a atração de investimentos à indústria de óleo e gás e atentos ao desenvolvimento econômico e tecnológico da cadeia e suprimento da indústria por meio da política de conteúdo local. Hoje tenho comigo o superintendente de conteúdo local da ANP, o Luiz Bispo, que ficará à disposição para responder a todas as dúvidas que surgirem sobre o tema. Eu gostaria apenas de mencionar algumas questões sobre o conteúdo local. A primeira é esclarecer sobre o papel da ANP e os limites da sua atuação. O cerne da obrigação de conteúdo local são os percentuais mínimos obrigatórios a serem cumpridos. Os percentuais mínimos são estabelecidos na cláusula de conteúdo local dos contratos de concessão, sessão onerosa e partilha de produção dos termos definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética por ocasião das rodadas de licitações realizadas pela ANP. A ANP, na qualidade de órgão regulador e fiscalizador da indústria de petróleo e gás natural, incumbe a elaboração dos editais e contratos das rodadas de licitações, seguindo as diretrizes do eixo do CNPE, assim como a regulamentação da cláusula contratual e a fiscalização do cumprimento das obrigações contratadas. O segundo aspecto que eu gostaria de assinalar é de respeito aos percentuais mínimos de conteúdo local. Desde 2017, os contratos oriundos das rodadas de licitação possuem percentuais globais de conteúdo local com alguns poucos macrogrupos de compromissos na etapa de desenvolvimento em detrimento de itens e sub-itens específicos de compromissos que eram previstos no passado. Isso representa uma maior flexibilidade para os operadores no atingimento dos percentuais estabelecidos para o conjunto de aquisições de bens e serviços para a execução dos contratos. Os compromissos da 14ª rodada em diante para unidades estacionais de produção, por exemplo, são de 25% global e para os contratos que celebraram o aditivo da resolução ANP nº 726 de 2018 é de 40% em três segmentos. Mas esses 40% se aplicam somente para contratos da primeira à 13ª rodada e sessão onerosa e primeira rodada de partilha que celebram o termo aditivo e não para todos. Diante das expectativas de contratação de pelo menos 17 unidades até 2025, espera-se considerável impacto na indústria local resultante dessa contratação. Então, agradeço mais uma vez o convite e deixo a equipe da ANP presente nessa reunião à disposição também para que eventuais questionamentos possam ser dirimidos por mim ou pelo superintendente Luiz Bispo estar aqui presente conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria apenas de mencionar um detalhe. eu tive recentemente a comparecer a uma conferência internacional sobre offshore e só assinalar, gostaria apenas de assinalar que essa questão do conteúdo local é sempre uma questão muito sensível aos investidores que se apresentam questionamentos relacionados a isso, o que mostra que a questão do conteúdo local é algo muito, é um assunto muito sensível quando se pensa na atratividade do nosso mercado aos investidores e como eu costumo dizer é uma daquelas questões em que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então é muito importante a mudança, o ajuste que foi feito no ano de 2017 e eu acredito que hoje nós temos uma dosagem de conteúdo local mais adequada ao momento do mercado que nós vivemos presentemente. Muito obrigado, estou mais uma vez à disposição. Obrigado, deputada Sérgio Maldão. Obrigada, doutor Saboia. Depois a gente vai voltar aí nesse tema que o senhor disse de fato é muito sensível, mas eu acho que o bispo que é o superintendente aí ele vai estar falando um pouquinho melhor, né bispo, para tirar aí todas as dúvidas dos participantes. E aí, bispo, eu queria só que você desse aí a sua boa tarde, cumprimentasse e se apresentasse aos nossos participantes para a gente seguir. E aí, boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou aqui paramentado no aeroporto, daqui a pouco fui lá para mais para participar amanhã do Pró-Mar. Sim, assim, a disposição para tirar qualquer dúvida que os senhores, enfim, qualquer ou senhores tenham relativo ao papel da ANP, em relação à Política de Porto do Local, como o diretor Sabais já comentou. Eu estarei aqui até o limite possível para o meu embarque, mas o superintendente adjunto, o senhor Gustavo Tinoco, também está aqui desde o início e vai ficar até o final da reunião também para ajudá-los. E assim, a gente sempre se coloca à disposição, não só hoje, mas a qualquer momento que a comissão precisar e também que a deputada Célia queira tirar alguma dúvida conosco, que nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Como eu falei, meu nome é Luiz Bispo e eu também de Conteúdo Local da ANP. Obrigado. Obrigada, Luiz. É o Gustavo, para dar uma boa tarde aí, Gustavo. Boa tarde, boa tarde, deputada Célia, boa tarde a todos. Então, é isso. O Bispo indicou aí que ele pode sair antes do término da reunião, mas vamos ficar aqui à disposição, assim como a superintendência de Conteúdo Local sempre se esteve à disposição para receber os questionamentos e trabalhar na maior transparência possível no que se refere à aplicação da política de Conteúdo Local. Então, boa tarde a todos e vou estar aqui à disposição. Obrigada, Gustavo. doutor Ricardo Maranhão. Boa tarde, deputada. Minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite muito honroso e amável para participar de um evento desta importância na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro, diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, A nossa entidade completou 60 anos e é integrada por mais de 5.200 profissionais de nível universitário do sistema Petrobras e de suas subsidiárias. Esta reunião se reveste de um significado extraordinário porque trata de desenvolvimento de atividades da indústria de óleo e gás e também da indústria de construção naval e manutenção naval tão importante para o Brasil, especialmente para o nosso Estado do Rio de Janeiro. De forma que eu dou a Vossa Excelência os parabéns por presidir esta reunião e também a minha saudação e boa tarde aos demais participantes registrando aí a minha alegria de ver alguns companheiros de longa data como o doutor Alberto que representa a Abimac, uma entidade tão importante na representação da nossa indústria de materiais e equipamentos. Boa tarde para todos. Obrigada, doutor Ricardo. A gente que agradece a sua disponibilidade. E aí, para dar uma boa tarde, o senhor Márcio Ferraro, que é o vice-presidente da Rio Indústria e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. Boa tarde, Basti. Bem-vindo. Boa tarde, deputada Célio. Sinceramente, agradeço o convite para participar desta reunião junto à Assembleia e, em nome do Rio Indústria, também agradeço o convite. Sou engenheiro mecânico, engenheiro de petróleo e foi um prazer muito grande também que o meu Ricardo Maranhão falou de ver alguns amigos de longa data e batalha pela nossa indústria naval e a indústria de óleo e gás. Essa é a minha primeira participação na reunião. Desejo a todos aí uma boa tarde e uma boa reunião. Obrigada, doutor Márcio. O senhor Alberto Machado, diretor executivo da Abimac. Bem-vindo. Muito obrigado, deputada. Boa tarde a todos. Boa tarde para a senhora. Realmente, a gente está aqui com um objetivo bastante complexo porque existe muita desinformação quanto ao conteúdo local, muitas informações são usadas de forma inadequada e, então, eu acho que esse é um ponto fundamental porque o uso do poder de compra no Estado tem que ser usado em prol da sociedade brasileira. Então, a geração de encomendas no Brasil realmente é um assunto de extrema importância, principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma indústria focada no setor. Então, eu sou engenheiro químico, engenheiro de petróleo também, estou há 52 anos trabalhando nessa área e um dado importante é que eu fui durante muito tempo, durante 30 anos da Petrobras e nos 20 anos da Petrobras eu fazia, era responsável pela política industrial antes da quebra do monopólio, era embaixo da minha área. Então, eu tenho essa batalha para desenvolver a indústria muito antes até mesmo da quebra do monopólio e estou à disposição para colocar vocês todos nas informações que eu puder ajudar. Ok? Muito obrigado pelo convite e salvo também todos os meus companheiros aqui da reunião. Muito obrigado, doutor Alberto. Bruno Galhardo, para o seu Boa tarde. Boa tarde, deputada. Primeiramente, agradecer o convite para a primeira reunião que a Cezena e a Abimac participam. Eu sou da Abimac, como Alberto Machado, e a Abimac se divide em 40 câmaras setoriais, atingindo basicamente praticamente todos os setores industriais do país. E eu sou o presidente da Cezena, que é a Câmara de Óleo e Gás Innoval. Então, a Abimac hoje, no universo de quase 2 mil empresas associadas, a Cezena, ela possui em volta em torno de 100 empresas focadas no mercado de Óleo e Gás Innoval, dentre todas as maiores fabricantes de máquinas e equipamentos do país, e empresas estrangeiras que estão no país, que empregam no país. Então, agradeço a oportunidade de estarmos aqui dividindo e talvez não só falando de conteúdo local, mas podendo falar de uma política industrial. Porque o conteúdo local, ele é uma peça dentro de uma engrenagem. E a política industrial, sim, é que pode fazer com que o Estado do Rio, com que o país, aumente o seu grau de atratividade para investimento estrangeiro e investimento propriamente nacional. Então, a gente está aqui para poder somar esforços e ajudar no que for necessário. E agradeço e dou boa tarde a todos os meus colegas. Obrigada, Bruna, e pela sua participação e interesse nos trabalhos. Boa tarde, Bates. Bem-vindo mais uma vez. Boa, deputada. Boa tarde. Eu, antes de começar, queria me desculpar no fim de semana atrapalhar a senhora com assuntos da indústria naval. Mas é que eu sou muito ansioso. Então, eu recebia aquele relatório da BR do Mar, já fiz. A primeira coisa que eu fiz foi passar para a senhora. Então, me perdoe se atrapalhei o fim de semana da senhora. Não, atrapalhou nada. Queria saudar o doutor Rodolfo Saboia, diretor da INP, saudar meu amigo Bispo, que tem sido um parceiro de primeira hora nas discussões de conteúdo local. Saudar os demais integrantes aí, na pessoa do Ricardo Maranhão, que muito nos ensina. E dizer que esse é um tema que a gente tem aí ao longo dos últimos quase 20 anos se debruçado na questão do conteúdo local, na questão da indústria naval, na questão da soberania nacional, que acho que é o mais importante. E a gente continua nessa luta. Estamos abertos aí a poder dar a nossa contribuição. Eu já queria fazer a primeira provocação. eu peguei a última frase do doutor Rodolfo Saboia dizendo que os índices de conteúdo local são satisfatórios para o momento que a indústria de petróleo vive. É satisfatório para a indústria de petróleo, porque para a indústria naval está muito aquém do que a gente precisa, porque não está sendo construído nenhum parafuso no Brasil. Bom, para começar minhas provocações, bom dia a todos e vamos aos trabalhos. Sim, vamos aos trabalhos. Pedir mais uma vez para quem tiver com o microfone aberto, fechar, só abrir mesmo quando for fazer uso da palavra, está bem? Para não vazar nenhum ruído. Muitas das vezes a pessoa está falando no celular e aí acaba vazando também os assuntos que não são pertinentes da reunião. E aí fazendo essa, aproveitando a fala do Bruno Galhardo, que de fato a gente tem que discutir não apenas a questão do conteúdo local, o Bruno, ela é uma política estratégica que para quem defende em especial a questão da indústria naval, a construção naval, ela é uma política fundamental. É claro que nós temos que estender essa questão para discutir uma política industrial para o estado do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro ele é vocacionado especialmente para o mar. Nós temos aí uma costa fantástica, nós temos aí cerca de 20 estaleiros e a grande maioria deles a penúria, não tem de fato como pontuou o Basti está bem aquém daquilo que é o desejado, que é a geração de milhares de empregos, porque nós sabemos que trabalhadores capacitados o estado do Rio possui, mas existe também atrelado a essa indústria marítima, então falando um pouquinho de uma maneira um pouco mais alargada em relação a ela, nós temos diversas cadeias produtivas a ela atreladas, porque quando você, por exemplo, constrói um navio, ele requer também de indústria de nave e peças, da própria construção naval, civil, porque você adquire uma série de produtos, então ela desencadeia uma série de atividades produtivas, o polo metal mecânico, enfim. Então eu acho, Bruno, que a gente até poderia estar começando pela Abimac, que teve até um grande interesse e a gente ficou até bastante surpresa pelo interesse que vocês demonstraram pelos nossos trabalhos, para que a gente pudesse também contribuir com o desenvolvimento do Estado, que aliás é o interesse de cada um que está hoje participando dessa reunião, é o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, que no final das contas acaba contribuindo também com os cofres públicos, através da arrecadação de impostos. E aí eu gostaria que a Abimac pudesse estar nos colocando o seu posicionamento em relação a essa indústria, ao setor, as dificuldades, o que nós podemos estar trabalhando juntos a várias mãos, para a gente poder construir de fato uma política industrial para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se vai ser o Bruno que vai usar a palavra em primeiro lugar, ou o Dr. Alberto. Ok. Bom, aqui na Abimac nós temos uma divisão entre câmaras que cuidam mais da parte operacional, a parte comercial, e os conselhos que cuidam da parte setorial. Nós temos um conselho de hidrogênio, um conselho de petróleo e gás, um conselho de mineração. Então, nesses conselhos a gente trata mais do aspecto da política, da política industrial, da política de desenvolvimento. Eu queria deixar claro aqui que a posição da Abimac é que nós temos uma possibilidade enorme de gerar emprego, gerar impostos, gerar movimento na economia brasileira a partir das demandas dos diversos setores onde estão ocorrendo investimentos. Nesse caso, o setor de petróleo e gás e o setor naval são setores que geram, têm uma capacidade de geração não só pelos empregos diretos e indiretos, como também pelo efeito renda, de contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil. E no caso, principalmente do setor de petróleo e gás, nós temos uma situação em que nós estamos trabalhando com uma concessão do Estado, uma concessão da União, onde o Estado concede para as operadoras e as operadoras têm, por outro lado, o dispositivo do regime especial do Repeto, que ele tem uma quantidade enorme de incentivos fiscais, inclusive de não pagar impostos e também reduções nos impostos de renda e também no Imposto de Contribuição Social sobre o lucro líquido, são benefícios que, a nosso ver, eles têm de ser compensados com alguma contrapartida que, de alguma forma, desenvolva a sociedade. O fato de dizer que o petróleo é bom para gerar royalties ou participação especial, isso é uma coisa muito pequena em relação ao que os outros países desenvolvidos fizeram usando a indústria do petróleo. Então, a gente tem essa possibilidade, eu, como falei, trabalhei na Petrobras e praticamente participei de todo o desenvolvimento da indústria da década de 80 e da década de 90 e que nós temos uma indústria aqui no Brasil bastante bem aparelhada com tecnologia, a tecnologia que nós temos aqui é a mesma das melhores empresas internacionais, porque as empresas internacionais estão aqui, nós temos as demandas em termos de tecnologia mais avançadas ou de maior requerimento, de maior requisito técnico, então, realmente o Brasil tem tudo para ser desenvolvido. Ainda existe um outro ponto, acrescentando, inclusive, o que o Sérgio Bassa falou, o problema da soberania nacional, que eu prefiro chamar de autonomia de decisão. Na medida em que você coloca um determinado segmento, todo ele na mão do mercado internacional, você tem duas ameaças externas que não estão fora do poder de decisão do governo brasileiro ou do Estado brasileiro. Primeiro, no caso aí, se a gente pensar no frete, eu não posso colocar toda a minha cabotagem pendurada no mercado de frete internacional, porque hoje a gente pode ter uma condição favorável no frete internacional, mas amanhã a gente pode ter uma condição de frete elevado, alta concorrência internacional, e ainda vamos ficar dependendo desse mercado daí a nossa cabotagem que teoricamente ficaria mais barata hoje com o barco afretado, a gente perde a nossa condição de fornecimento interno, perde a nossa indústria, descapacita a nossa indústria e com isso a gente acaba ficando sujeito que além do problema da demanda, que a demanda externa aumentando o frete vai aumentar também, a gente já está sentindo isso para containers, já está acontecendo isso, então o que vai acontecer também é que a gente vai ter um problema sério porque nós temos a taxa de câmbio ainda em funho ou do nisso, então em termos de decisão do Brasil é importante que a gente tenha um pulmão dessa reserva, não é bem reserva, mas pelo menos que a indústria nacional tenha um pulmão de uma certa percentagem da cabotagem ou da tonelagem disponível para que a gente possa manter a nossa capacitação e ao mesmo tempo ter uma segurança de que quando a gente tiver um problema e a gente viu isso agora na Covid onde você tem falta de matérias-primas, tem falta de alguns produtos porque a demanda externa aumenta, então esse é um problema de soberania nacional, a gente precisa ter essa produção nacional e que também tem outro detalhe que é importante deixar bem claro, muitas informações que estão circulando no mercado, elas não têm fundamento de fatos e dados, a gente não tem uma informação, por exemplo, que o incentivo que é dado por Repeto, ele retorna para o Brasil em termos de aumento de demanda ou de aumento de participação nos mercados. A gente sabe que para uma empresa de petróleo participar no leilão desses, o conteúdo local é um fator pequeno do todo, porque o importante é que sejam boas áreas, o importante é a estabilidade regulatória, o importante é o problema da própria condição nos outros países que são concorrentes com o Brasil, quer dizer, tem uma série de aspectos que devem ser considerados e normalmente as Royal Campus botam toda a força ou todo o problema em cima do controle local. É claro, eles têm, além do, muitas vezes não é problema na nossa competitividade, porque o que acontece é o seguinte, é muito mais confortável para uma empresa que está lá fora no mercado internacional fazer pacotes maiores para atender os projetos do mundo em determinados locais, usar fornecedores tradicionais, usar os financiamentos subsidiados dos países de origem que exigem conteúdo local para poder emprestar o dinheiro, então tudo isso tem que ser considerado para que a gente analise esse problema com uma certa coerência. Então, um ponto que a gente pode questionar aqui é o critério de avaliação que está sendo considerado para dizer que a indústria nacional é incompetente ou que não tem condição de suprir ou que não é nem a menos convidada muitas vezes como a gente já provou isso em vários casos, inclusive em audiências públicas da ANP. Então, esse é o ponto da Bimar que não é protecionismo de maneira alguma, mas é um modo de você usar essa demanda que a do Brasil é uma das maiores do mundo e não tem sentido a gente entregar isso para desenvolver emprego e renda em outros países, muitas vezes nas mesmas condições. Isso é bem claro, tem empresas participando aqui da Bimar que unicamente não são convidados porque o fornecedor já tem uma preferência para um outro fornecedor que está em Singapura ou que está na Coreia do Sul ou que está mesmo na China. Então, é uma questão de preferência que não tem nenhum fundamento lógico. Então, é importante que a gente olhe esse fator de uma maneira global e olhe a envoltória Brasil. A gente não pode olhar um segmento e toda vez que nós privilegiamos um segmento, como é o caso do Repeto, a gente desprivilegia ou prejudica outros segmentos. Então, na medida é que a gente pode importar um produto, a Oil Company pode importar um produto pelo Repeto e o Repeto industrialização não funciona porque ele não abrange toda a cadeia e não abrange todos os impostos envolvidos no Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos o custo Brasil, então, realmente é importante que a gente faça essa análise nessa envoltória maior. Então, esse é o pano geral. Não sei se o Bruno gostaria de complementar aqui pela Bimac ainda, mas o ponto básico é esse. Obrigado. Alberto, quero sim. Obrigada, doutor Alberto. O Bruno com a palavra. Obrigado, deputado Alberto. Obrigado. Concordo com o que o Alberto falou. Talvez complementaria algumas coisas porque existe uma pujança, todos sabem, em termos de óleo e gás no país e a gente vê o interesse do governo e a gente também sabe que a expectativa é que o próximo bom do petróleo seja o último, então, se imagina que 2050, as energias alternativas já estão dominadas de tal forma que a exploração de petróleo nunca vai acabar, nunca, assim, nos próximos 50, 100 anos, mas em algum momento ela vai chegar no seu platô, no seu pico e ela vai, de certa forma, estabilizar e desacelerar, até pelo advento e o fortalecimento das energias alternativas. mas a gente vê muito interesse em fomentar o royalty, o commodity e a gente perde o desenvolvimento da cadeia de ponta a ponta e você desenvolve uma cadeia de ponta a ponta quando você foca na exploração, em desenvolver tecnologia, isso até por baixo foi referência mundial do que ela conseguiu fazer no pré-sal, mas você precisa desenvolver a cadeia ou o estaleiro, você precisa desenvolver a indústria de máquinas e equipamentos que é a que nós representamos aqui, então a gente vê que os esforços vão ser direcionados para pouco, talvez para o filé desse business que é a parte de exploração e os royalties, mas de tudo o resto. Quantas gerações de engenheiros estão se formando sem ter uma expectativa de emprego? Então, assim, a ABMAC, a gente fez, de certa forma, questão de participar porque a gente tem muito a contribuir e a cadeia de máquinas e equipamentos ela precisa ser representada porque hoje nós vemos muitos pacotes sendo vendidos por fora, agora, poucas empresas brasileiras de máquinas e equipamentos hoje conseguem vender dois projetos sendo feitos lá fora, poucas, eu posso contar nas mãos, os dedos até que eu conheço que montam os kits no Brasil e mandam para fora, então, assim, essa preocupação com o desenvolvimento de ponta a ponta tem que ser o primordial. Além dessa contribuição aqui, nós também ingressamos do cluster tecnológico naval que é um outro movimento muito importante para o fomento da indústria e qual é a nossa maior contribuição ao cluster ou a essa comissão? Não se pode fazer tudo no Brasil, não se tem expertise para fazer tudo, isso é notório, então, a nossa contribuição é o que de mais relevante a indústria emocional de máquinas e equipamentos pode fazer no Brasil. Baseado nessa relação, vamos incentivar para que isso seja feito no Brasil de tal forma que seja possível uma competitividade tão grande que o Brasil possa exportar isso. Então, talvez, dele e leal, que é mais importante se fazer nacionalmente, seja uma das grandes contribuições que nós podemos dar a esse movimento aqui. E estou à disposição e agradeço a oportunidade de continuar em reunião para debatermos outros assuntos. Obrigada, Bruno. O doutor Alberto aqui topou num assunto bastante sensível também, que é a questão do repetro, que é uma lei de incentivo justamente para fomentar essa cadeia produtiva. e aí eu queria voltar um pouquinho lá para, não sei se seria o bispo, Luiz Bispo, se você teria como prestar algum esclarecimento nessa questão do repetro, do repetro industrialização, do repetro ESPED, se de fato isso aí ele contribui como fator de incentivo para a indústria local, para o conteúdo local. Você tem alguma informação, Luiz, que possa contribuir com a gente? Olha, deputado Assélia, o que eu sei é o seguinte, que o repetro, ele na verdade ele facilita importações, de certo modo ele concorre um pouco com a política de controle local, até por isso que é baseado até na existência do repetro que se argumenta que deveria existir também uma lei sobre controle local. Eu acho que o debate sobre a política de controle local, até já comentei isso na outra reunião, não sei se eu vou estar antecipando de repente algum assunto ou não, mas ele deveria se focar mais em tornar atrativo investimentos no Brasil para todos os contratos que já estão assinados hoje, sem pensar muito em aumentar requisitos de controle local para contratos futuros. Por que eu estou dizendo isso? eu acho que os contratos que estão firmados hoje é que serão os grandes responsáveis por demandas expressivas nos próximos anos. Porque um contrato quando ele vier a ser assinado ele só vai representar uma demanda firme de conteúdo local, de grandes aquisições de equipamentos, até de indústria naval, daqui a uns oito anos. então assim, esse contrato for assinado hoje. Então, é um horizonte muito distante e eu acho que a gente não tem esse tempo para ficar esperando. Então, acho que o nosso desafio é tornar atrativo um investimento na nossa indústria e como já foi comentado tem capacidade sim, tanto tecnológica como de entrega, mas tornar esse investimento atrativo para os projetos que hoje já estão em curso considerando os percentuais que hoje já são praticados, porque esses são gerando muita demanda. E o conteúdo local, assim, não somente por ter que cumprir um compromisso que as empresas podem acabar investindo no Brasil, se a gente conseguir tornar atrativo esse investimento ele vai se dar independente do índice mínimo, vamos dizer assim, de conteúdo local. Agora, como também já foi comentado, o conteúdo local, a política de conteúdo local é só a ponta do iceberg de uma política industrial. Então, assim, não adianta a gente ficar falando do conteúdo local, torná-lo o vilão ou talvez pensá-lo como uma espécie de messias de que será o salvador da pátria sem uma grande discussão contra a política industrial no Brasil. Então, assim, ele não vai conseguir por si só o controle local resolver toda essa questão da política industrial nacional. É isso, acho que eu não respondi a pergunta, acho que acabei levantando outras questões, mas espero também ter contribuído. Eu vou agora só passar ali na segurança aqui do aeroporto, daqui a pouco eu estou de volta. Não, obrigada, bispo, eu sei que você está se dividindo aí, e é uma questão bastante polêmica, inclusive, e aí eu queria também estar ouvindo um pouquinho o senhor Márcio Ferrare, que é da Rio Indústria, sobre essas questões que a gente já aqui levantou, porque falar aí de uma política de indústria, hoje a gente está indo para além, muito para além desse tema, que é a questão mesmo da indústria naval, da indústria marítima, da economia do mar, que hoje a gente vê como também uma frente muito rica em desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio. E aí eu queria então passar um pouquinho também a palavra para o senhor Márcio Ferrare, pode ser? E aqui é só agradecer, porque a gente tem engenheiros com uma experiência incrível, inclusive dentro da própria Petrobras, e que pode contribuir muito para os nossos avanços, avanços dos nossos trabalhos. Boa tarde, deputado, mais uma vez. Eu não poderia jamais se contar com a palavra do Alberto, porque eu sei que é uma pessoa que vem há anos nesse assunto, e o Rio Indústria está 100% de acordo com ele. Gostaria de salientar uma coisa bastante importante, o empresariado do Rio de Janeiro é competente, ele está há anos vivendo o sofrimento de falta de investimento, principalmente na área naval e no gás, e, no entanto, de uma forma ou de outra continua sobrevivendo. É óbvio que precisamos olhar com muito cuidado e carinho os dois projetos, o conteúdo local e do Repeto, até porque o Repeto, quando foi criado, não tinha nenhuma companhia estrangeira no Brasil produzindo óleo, era a Petrobras. foi uma lei criada para incentivar a indústria nacional. Só que passou anos, várias companhias estrangeiras vieram para o Brasil e continuamos ainda sem fazer nenhuma revisão nesse tipo de lei da qual vem prejudicando a indústria nacional e a indústria do Estado do Rio de Janeiro. O sindicato que eu sou presidente tem três grandes municípios, que é Niterói, São Gonçalo e Macaé, e todas as empresas ligadas na cadeia metal-mecânica vêm sofrendo ao longo dos anos por falta de investimentos. Outra coisa que nós gostaríamos de tocar no ponto também, quando se fala em investimento no Estado do Rio, nós podemos esquecer a cadeia produtiva. Gerando emprego, a gente gera não só desenvolvimento de indústrias secundárias e terciárias, como também gerando emprego, a gente vai gerar mais consumo dentro do Estado. Com isso, a gente vai pagar mais impostos. Bom, recentemente, eu tive uma reunião com o diretor da LERG, Wagner Victor, e ele pediu encarecidamente que todas as entidades pudessem se unir para trabalhar em torno de trazer o projeto do Rota 4, que é o Rota 4B, para o Estado do Rio, que hoje está para ser decidido entre o Estado do Rio ou então o Estado de São Paulo. É óbvio que trazendo o Rota 4 para o Rio de Janeiro, a gente vai desenvolver toda aquela região de Itaguaí, nós temos o suporte de logística com arco metropolitano e vou transmitir a palavra do Wagner Victor, que é amigo de todos aqui a Ramos, se o Estado do Rio de Janeiro não se unir, a gente não vai conseguir trazer esse grande projeto para cá. Bom, é óbvio dizer que esse projeto de controle do local tem que ter, por ser uma concessão do Estado, por ser a concessão do Estado, nós temos que pensar realmente em gerar mão de obra, gerar desenvolvimento da indústria. Isso aí é o mais importante. A Petrobras hoje vem fazendo uma série de projetos de contratação de FSO, todos esses FSO estão sendo construídos lá fora. O que fica para a gente? O que fica para o Estado? Nem imposto sobre petróleo nós temos. Então, eu acho que está na hora realmente das instituições se unirem em busca de melhorar a atratividade do nosso Estado. O recado que eu queria dizer é que o empresariado do Rio de Janeiro é competente, é competente, sempre foi competente, não só do Rio de Janeiro, mas eu posso estender também para os meus colegas da BIMAC, de São Paulo, também, Minas, são competentes e dependem de decisões de uma política industrial que beneficie todo o nosso país. Obrigada, senhor Marcos. e eu queria também agora que o BASE, o BASE já deu boa tarde dele hoje no início da reunião, colocando aí um pouquinho de tempero de pimenta para falar a respeito dessa questão que a gente sempre fala da política do conteúdo local, porque todos entendem que esta política estratégica, sem sombra de dúvidas, ela não só alavanca a indústria naval, ela alavanca uma série de outras atividades produtivas, que são lá os fornecedores e prestadores de serviço, a fabricação de máquinas, equipamentos, construção de embarcações, manutenção, reparação de máquinas, etc. Inclusive, a parte de exploração e produção, refino, produção de derivados, a parte petroquímica, a distribuição e comercialização, enfim. Então, abarca uma série de setores e a gente sempre bate um pouco nessa questão do conteúdo local, embora a ANP, como reguladora e o doutor Rodolfo pontuou isso, ela atende a uma política que é desenhada pelo Conselho Nacional, mas, na realidade, o que a gente vê é que, normalmente, se cede muito às pressões das petroleiras. Então, de fato, muito pouco fica para o Estado do Rio de Janeiro. Se a gente for olhar lá para os contratos da Petrobras, que é a maior demandante, 70% dos investimentos, dos contratos dela, vai para fora, para fora do Brasil. Então, muito pouco fica para o Estado do Rio de Janeiro. Dos investimentos, conforme a nota técnica do doutor Mauro Osório, que até foi muito bem elaborada, somente 19% dos investimentos da Petrobras ficam no Estado do Rio de Janeiro. E isso porque ela é uma empresa nacional. Se nós formos, então, olhar para as demais petroleiras que são, não é, que são estrangeiras, a tendência delas é justamente estar sempre fazendo contratos, como foi pontuado aqui pelo doutor Alberto Machado, com os seus parceiros de costume e que são de fora do Brasil. Então, essa política industrial, principalmente nesse setor, tem que ser olhado com mais carinho, com mais cuidado. Então, eu vou estar aqui passando para o Basti, porque, Basti, olha só, eu não terminei de fazer a leitura do relatório, porque ele é grande, eu iniciei, mas só pelo início do que eu li, já vi que a coisa realmente ficou, a tendência é ficar pior se prosseguir dessa maneira como está a BR do Mar, e muito pior ainda o projeto de lei que fala do conteúdo local e está no Congresso. Com a palavra aí, Basti. Paulo Deputado, vamos tentar não ser tão, apimentar tanto a conversa, mas eu acho que tem coisas que é necessário para vocês varem. falar um tanto da política de conteúdo local, que o conteúdo local anteriormente de 65% era desastrosa. Desastrosa para quem? Porque para a indústria naval, para a BIMAC, para as indústrias brasileiras que operam no Brasil, que tem recurso brasileiro, ela era excelente, tanto é que nós vamos pegar o Prorefam, que era aquele projeto de modernização da frota de apoio marítimo da Petrobras. Foram construídas 250 embarcações no Brasil, com conteúdo local de 65%. Várias empresas, eu cito uma empresa que eu trabalhei, o Grupo Choueste, montou um estaleiro no Brasil para poder construir suas embarcações no Brasil. E ele montou para perder dinheiro? É lógico que não. Montou no Brasil, construiu cerca de 50 embarcações no Brasil, com financiamento no Brasil. Vamos pegar o PROMEF da Transpetra, foram construídos navios de cabotagem, gazeiros, petroleiros, com sucesso, com conteúdo local alto. Então, essa conversa de que conteúdo local está adequado a 25%, só se foi para a indústria do petróleo estrangeira. Só se foi para a indústria do petróleo estrangeira, que não queria pagar as multas que foram impostas para ela, conseguiram um waiver, conseguiram um waiver para não pagar as multas. E aí, bom, vim aqui, explora o Brasil, não paga nada e vamos embora. Então, eu tenho consciência de que era necessário mexer no conteúdo local. Mas nós, junto com a BIMAC, junto com outras entidades, fizemos uma proposta para a ANP à época de 40%, que não foi aceita. E aí, desculpa, doutor Savares, o senhor fala que isso vem do Conselho Nacional, não sei o que lá, mas é evidente que a ANP tem opinião dentro desse Conselho. É evidente que o ministro de Estado de Minas e Energia escutou o diretor Décio à época. É evidente que isso tem dedo do Décio à época. Então, essa conversa que a ANP só cumpre, a nós, não cumpre. Eu queria entrar nessa questão do repétuo um pouco. O que é o repétuo? O repétuo nada mais é que um incentivo para que você compre sem imposto partes e peças no exterior para poder produzir no Brasil. Agora, se a gente tiver demanda perene, se a gente tiver uma demanda de longo prazo para a indústria brasileira, é evidente que as indústrias NAV e peças virão para o Brasil se instalar para poder atender a nossa demanda. E nós não vamos precisar usar o repétuo, porque nós vamos ter indústria no Brasil para poder atender as demandas que os estaleiros, que a indústria brasileira necessite. Isso é uma questão básica. Cria demanda, você cria demanda, você vai ter indústrias vindo para o Brasil. Como foi o caso de indústria naval, várias empresas estrangeiras vieram para o Brasil, se instalam no Brasil e começam a produzir no Brasil, gerando emprego, gerando renda no Brasil, gerando imposto no Brasil. Aí, você vai ter menos de utilização do repétuo. O que é o repétuo? Você abre mão de receita para poder importar mais barato, para poder atender as indústrias que estão instaladas no Brasil, para poder ter o mínimo de competição com as empresas estrangeiras. Então, tudo. eu não preciso ser doutor ou nares causa, não preciso ser Paulo Guedes, para saber o seguinte, se você tiver demanda no Brasil para a indústria, o repétuo vai ser menos utilizado, porque nós teremos mais empresas no Brasil construindo partes e peças para a indústria naval, para a indústria do petróleo, e, desnecessariamente, não vão precisar de um repétuo. Então, esse é básico. A Petrobras, eu insisto nessa tese, eu me torno até chato nessa minha tese, mas a Petrobras, como empresa brasileira, precisa demandar no Brasil. 50% da Petrobras é do povo brasileiro, portanto, parte disso tem que ser construído no Brasil. a Petrobras não pode se utilizar só para atender a interesse privado, ele tem que atender o interesse do povo brasileiro. Então, parte da demanda tem que ser construída no Brasil. E a política industrial, isso a gente fala, precisa de uma política industrial, nós precisamos decidir quais as indústrias que o Brasil quer ter. Só que isso é uma discussão de longo prazo, não é uma discussão que a gente resolve em três meses. Então, a gente precisa começar pelo conteúdo local, não tem jeito para a gente poder sobreviver. E vamos fazer uma política, vamos discutir uma política industrial, porque, assim, nós podemos chegar à conclusão, deputado, de, no debate, falar, a indústria naval não gera tanto emprego, não gera tanta renda, não gera tanta oportunidade para o povo brasileiro, vamos investir na indústria automobilística. É uma discussão, discussão, mas tem que se discutir uma política industrial para a gente atacar quais são as indústrias que são importantes para incentivar, para ser incentivada no Brasil. Enquanto isso não for feito, a gente não tiver um planejamento e uma política industrial que seja uma política de Estado, não pode ser política de governo, porque a gente já viu durante 14 anos, nós ficamos com uma política, 12 anos com uma política de incentivo à indústria naval, de incentivo à indústria brasileira, que foi um sucesso. Eu quero aqui alguém que diga para mim que não foi um sucesso a política de 14 anos da indústria naval do ano 2000 a 2014, foi um sucesso. Foi um sucesso, todo mundo ganhava dinheiro. A indústria naval ganhava dinheiro, as indústrias da nave e peça ganhavam dinheiro, o trabalhador ganhava dinheiro, o governo ganhava dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro. De 2014 para cá, o único que ganha dinheiro aqui são os investidores da Petrobras, porque está sendo construído tudo lá fora. Então, a gente precisa parar de olhar só para as operadoras e começar a olhar um pouco para a indústria brasileira, daqueles que constroem esse país de uma forma trabalhadora, todo dia, abrindo sua empresa, pagando seus empregados, com as crises que a gente tem uma atrás da outra, mas os empresários brasileiros se sustentam, sustentam os empregados brasileiros. E a gente tem que louvar esses empresários, que são os que conseguem fazer o Brasil andar, porque as operadoras, na hora que não tiver mais negócio aqui, elas pegam junto os caquinhos delas e vão embora, vão explorar lá no Golfo do México, vão explorar lá na Noruega o petróleo. Acabou aqui o interesse deles, eles pegam e vão embora, não querem saber se a gente precisa de emprego ou não. Então, acho que para começar um pouquinho a nossa conversa, é um pouco por essa linha que eu quero ir. Obrigada, Basti. Você é o grande defensor dessa indústria e tem uma fala bastante incisiva. Com certeza, já ia passar a palavra para o senhor doutor Ricardo, passou a grande experiência e como engenheiro de muitos anos da Petrobras e presidente da associação. Bondade de vossa excelência. Estou aprendendo muito com as colocações do Alberto, do Basti e dos demais companheiros que participam desse debate. Mas eu diria, em primeiro lugar, minha mulher diz, filereando, que eu casei primeiro com a Petrobras e depois com ela. Eu sou efetivamente um defensor fervoroso da Petrobras, mas entre a Petrobras e o interesse brasileiro, entre a Petrobras e o Brasil, eu fico com o Brasil e com o interesse brasileiro. E o que nós observamos, quando eu digo nós, o corpo técnico que nós representamos, eu repito, são mais de 5.200 geólogos, geofísicos, engenheiros, economistas, administradores, é que a Petrobras, de Pedro Parente para cá, está se distanciando cada vez mais do Brasil. Se distanciando do Brasil, por exemplo, quando adotam a política de preços de paridade de importação que faz com que a dona Maria da Silva, que não consegue pagar 120, 130 reais por um botijão de gás, seja obrigada a usar lenha e carvão vegetal. A Petrobras, então, defendia a redução do conteúdo local sob a alegação de que isso era necessário para poder viabilizar os leilões da entrega do nosso petróleo. O conteúdo local é apenas um dos elementos e não é, de maneira nenhuma, o mais importante, que é levado em consideração pelas empresas estrangeiras para vir ou não vir explorar petróleo no Brasil. Muito mais importante do que o conteúdo local são as jazidas que a Petrobras descobriu com a competência do homem brasileiro e com o apoio da indústria brasileira de materiais e equipamentos e as empresas de engenharia, as jazidas do petróleo no Trassal, onde os poços chegam a ter uma produtividade da ordem de 15 mil barrins de petróleo por dia, óleo de excelente qualidade, estabilidade política. Então, isso tudo é muito mais importante do que a política do seu aspecto do conteúdo local. Nós temos que ter, sem sermos de maneira nenhuma xenófobos, sem procurarmos assustar os capitais estrangeiros, temos que ter consciência de duas coisas. Eles são necessários, mas eles muitas vezes não vieram em quem criou a indústria de petróleo do Brasil como nós, brasileiros. Mas, durante 80 anos, não houve qualquer tipo de restrição constitucional ou legal para que os estrangeiros investissem no Brasil e não produziram uma gota de petróleo no Brasil, não construíram nenhuma refinaria. Por quê? Porque não era do interesse deles. Então, nós temos que ser, sem sermos xenófobos, nós temos que ser nacionalistas, sim. Nós temos que ser como são os americanos do norte, que tem uma lei, se não me engano, o Joyce Act, que determina que os navios nos Estados Unidos devem ser projetados, construídos, operados e mantidos por empresas americanas. Isto é a regra do jogo nos Estados Unidos da América. É na conteúdo local, no projeto, na construção, na operação e na manutenção. Por isso, eles são ricos, por isso, eles são fortes, por isso, eles são independentes. Quando se falou aqui em soberania, soberania rima com autonomia, uma questão pela qual nós não podemos ser, evidentemente, autossuficientes em tudo. Nós não podemos ser autossuficientes em tudo. Embora sejamos um país tão maravilhoso que podemos produzir algodão no sertão do Rio Grande do Norte e maçã em Santa Catarina. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos água, nós temos, enfim, todas as condições. Mas é preciso ser, repito, nacionalista para não chegarmos a uma situação em que nós, até para sobreviver, até de oxigênio, nós estamos dependendo de empresas estrangeiras e a Covid mostrou isso. Nós ficamos vendo o nosso povo morrer sem ter respiradores, porque dependíamos da importação de respiradores. Então, nós temos que ter clareza na necessidade de ter autonomia, na necessidade de ter soberania e ter autonomia em um setor absolutamente fundamental, como é o setor industrial. E dentro desse setor, a indústria naval e a indústria marítima, tão importante num país que tem quase 8 mil quilômetros de fronteiras marítimas, tão importante num país que tem os maiores rios do mundo, uma navegação fluvial extraordinária, uma operação, uma navegação lacustre. nós temos todas as condições e esse argumento que a direção da Petrobras insiste de que a nossa indústria naval é cara, não é confiável do ponto de vista dos prazos, nós temos que examinar isto com uma determinada acuidade de forma a não entrarmos na conversa no lenga-lenga, enganador, que procura estimular um sentimento lamentável de complexo de vira-lata que vigora em determinados meios brasileiros, inclusive entre os setores governamentais. Eu tenho experiências de plataformas, de módulos, de navios, de metroleiros, também de navios de apoio marítimo, experiências muito bem sucedidas, foram construídas, foram construídas e experiências desastrosas de encomendas levadas ao exterior. De forma que temos que, repetindo, temos que ser nacionalistas, temos que acreditar em nosso povo, temos que... É inconcebível admitir que um povo que construiu uma Petrobras em 60 anos, entre uma das dez maiores empresas do mundo, numa indústria que tem mais de 150 anos, não tem a capacidade para tocar uma indústria naval com soberania, com autonomia, com competência. Um povo que a Petrobras ganhou este ano, pela quarta vez, um plano em função de tecnologia desenvolvida no pré-sal e antes do pré-sal. É a quarta vez que a Petrobras ganha isso e é um prêmio concedido em Houston, onde se realiza um offshore technology conference, que é o maior evento da indústria do petróleo no mundo, quer dizer, o mundo em todo, reconhecendo a competência da Petrobras e nós aqui acreditando no Papai Noel e que nós não podemos fazer os nossos navios, não podemos fazer as nossas plataformas, não podemos fazer, enfim, que nós não temos tecnologia, que nós não temos prazos e que nós não temos qualidade. Isso, lamentavelmente, tem sido o diapasão, tem sido o discurso sucessivamente desde Pedro Parente passando por Ivan Monteiro, passando por Roberto Castelo Branco, é uma defesa que lamentavelmente, lamentavelmente, contaminando determinados órgãos do governo, como o Conselho de Desenvolvimento Energético, Agência Nacional do Petróleo, houve manifestações registradas na imprensa de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, atacando a política de conteúdo local e é preciso que assuma isso, é preciso que assuma isso e é preciso repudiar isso, é preciso repudiar esta política de preço da Petrobras que sacrifica o povo brasileiro, pagando dividendos, dividendos que são pagos vendendo ativos reitáveis e ativos estratégicos. A Petrobras tem que ser redirecionada para o seu papel, o verdadeiro papel da Petrobras é soberania brasileira, é autonomia da indústria do petróleo, é autonomia tecnológica e é vetor de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Isso se faz prestigiando a indústria brasileira. Eu estou aposentado, eu estou aposentado da Petrobras há mais de 20 anos, mas no meu tempo, e o Alberto deve estar nos ouvindo, o serviço de material da Petrobras tinha um setor somente para a articulação com a indústria nacional, tinha um setor somente para nacionalizar determinados itens necessários à atuação da companhia. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de desenvolvimento do pré-sal que vai exigir ou já está exigindo centenas de bilhões de dólares em investimento, não podemos desperdiçar esta oportunidade para formular com bom senso, com patriotismo e com firmeza uma política industrial e dentro dessa política industrial a política de prestígio para a indústria naval brasileira. Peço desculpa por me estendi um pouco e pela veemência. Não, isso, eu acho que o senhor fez uma colocações que são muito pertinentes, eu acho que tem muito a nos ensinar, não é isso, Bac? Eu acho que o doutor Ricardo, Bruno, que ainda tão jovem, a gente tem muito a aprender com pessoas experientes como o senhor. E aqui, o Bac, me desculpe interrompê-la, vossa excelência, mas vossa excelência quando diz que perde o Estado do Rio, perde o Estado do Rio, perde o Espírito Santo, perde todo o Brasil com esta política. É inconcebível que a Petrobras fique mandando o FPSO para a China, para a Singapura, para o Japão, pode até se mandar um ou dois, mas é preciso aproveitar essa demanda enorme, e há uma demanda segundo o LIM em algum lugar, talvez mais de 20 FPSOs para os próximos cinco, dez anos. O próprio doutor Rodolfo pontuou a 17 agora. Olha, a 17, cada FPSO desse é um e meio bilhão de dólares, é 10 mil, 15 mil empregos, sem falar no deslocamento do FPSO para cá, na instalação, e todo o subsia que complementa essa instalação. são milhares de empregos de desenvolvimento tecnológico, e é preciso que isso sirva para emancipar o Brasil efetivamente nesta área. Até porque, doutor Ricardo, essa questão dessa transição da matriz energética não é uma coisa que seja para agora. Cada FPSO tem o seu tempo de início de operação, cada uma delas tem aí, pelo menos 25 anos de vida útil, e nós temos então aí não menos do que 30, 40 anos ainda de petróleo a ser explorado até o mundo. deputado, é claro, é claro, excelência. Veja bem, é outra historinha de garotinha que contam para a gente que o petróleo vai acabar. O petróleo vai ser substituído pela energia elétrica, a energia elétrica vem de onde? 45% da energia elétrica na Alemanha é gerada a partir de carvão, que é muito mais poluente do que o petróleo. então essa conversa, todas as energias alternativas são intermitentes. A eólica, se não houver vento, as pássias não se movimentam, a solar, se não houver sol, não existe energia. Então, o petróleo e o gás natural, este sim, energético de transição, vão continuar reinando aí pelo menos uns 30, 40, 50 anos, ninguém tenha dúvida disso. Então, essa... O senhor colocou uma coisa muito importante, doutor Ricardo, lembrou da lei que existe nos Estados Unidos, que é da Jones Act, que ela protege a marinha mercante americana e ela tem aí 100 anos de existência, essa lei já tem 100 anos de existência. E protege a marinha mercante e protegendo a marinha mercante protege os estaleiros e protege toda a indústria naval americana. Exatamente. Então, assim, e existe até uma nota que é do Sindimar falando sobre essa questão da lei americana que protege a marinha mercante e ainda que existam também setores que aí já são operadores estrangeiros fora o americano querendo entrar também no mercado deles, mas ainda assim o americano entende de que isso é uma questão de política de Estado, uma questão de defesa, ele olha pelo seu povo gerando empregos, ainda que se diga que lá também paga-se mais caro do que se levar lá os navios de cabotagem do americano para a China, mas aí o americano prefere pagar mais caro e manter os empregos do seu povo ao contrário de nós no Brasil. Deputado, esta lei, acho que João Zé que a senhora lembrou bem, ela estabelece que os projetos dos navios mercantes, dos navios não militares, os projetos têm que ser submetidos a United States Navy porque eles consideram que a marinha mercante, que a marinha civil é uma extensão da marinha de guerra, a questão de segurança nacional e aqui nós tratamos isso de forma leviana e de certa forma irresponsável. Assim como a nossa questão da indústria, do óleo e gás que é a matriz energética e deveria ser tratada como questão de segurança nacional também. E a Petrobras que aqui muitos dos senhores foram engenheiros dela e é de fato uma empresa que nos causa orgulho pela sua posição internacional, como o senhor lembrou recentemente, teve aquela feira em Houston, ela deixou de ser aquela indústria empresa que também primava pela questão social da geração de emprego para virar uma empresa que olha apenas os seus lucros, apenas lucros. É verdade, o que é um absurdo. É o que é um verdadeiro absurdo. E aí eu queria só que o Bruno e o doutor Alberto também da Abimac falassem um pouquinho dessa parte da produção de máquinas, onde nesse ponto que a gente trata, Bruno, da indústria naval, a Abimac vem sendo afetada negativamente. deputada Sely, aqui é o Gustavo falando, só queria ver com vossa excelência qual seria o momento para fazer uma manifestação, só porque foram mencionados alguns pontos sobre a participação da ANP. No conselho nacional? Não sei se a gente pode falar isso depois, sem atrapalhar a fala dos nossos colegas da Abimac. Bruno, posso então para não perder o fio da meada? Pode sim. Fica à vontade. Pode sim, Gustavo, de novo. Pode falar. O nosso diretor-geral, o Rodolfo Sabó, já mencionou que saiu, não pôde continuar e o Bispo está em trânsito. A gente sabe que está complicado, mas só notei três pontos aqui que foi mencionado sobre a participação e a atuação da ANP na aplicação da política de conteúdo local, que eu acho importante aqui a gente se transparente e trazer também um pouco do histórico. O primeiro ponto foi até, o senhor Ricardo Maranhão mencionou isso sobre um depoimento, de diretor-geral da ANP falando mal, criticando a política de conteúdo local. É só importante registrar isso, que isso foi por parte, se eu não me engano, foi uma notícia veiculada semana passada, que foi o ex-diretor geral da agência na Sol do Petróleo. Então, não foi o Rodolfo Sabóia, eu não tenho conhecimento de nenhum pronunciamento sobre a política de conteúdo local, muito pelo contrário. não foi o almirante, não foi o almirante, realmente foi o doutor Décio. Ah, beleza. Não, confirmar, só para, é importante a gente dizer isso, porque o nosso diretor-geral tem reforçado muito a importância de fazer uma boa aplicação na política e tem sempre reiterado pela necessidade de modernização dos nossos regulamentos. Mas, assim, aí, o nosso amigo Sérgio Bassi, eu posso, até, ele mencionou aí, na transparência que a gente trabalha aqui na superintendência de conteúdo local, nós tivemos vários encontros já para debater sobre modernização de regulamentos, né, e, assim, foi mencionada essa questão do papel da ANP no CNPE. E, assim, de fato, a ANP participou daquela transformação dos índices mínimos de conteúdo local que ocorreu a partir de 2017, que foi mencionado no discurso do diretor-geral, e, assim, atuou num conselho interministerial no âmbito do PDFOR, que foi um decreto de 2016 que instituiu esse programa. Então, foi um conselho interministerial com vários de diversos ministérios, diversos técnicos, né, do governo, que envolveu também participação da indústria. E, de fato, né, o resultado final desse PDFOR foi esses 25% de conteúdo local mínimo, né, para a unidade de produção, né, na etapa de desenvolvimento. Mas aí, eu gostaria de frisar que a ANP teve um papel muito importante, né, na definição dos 40%, né, que o Sérgio Basso falou que a ANP poderia ter trabalhado mais pelos 40%, só que a gente trabalhou, sim, inclusive, conseguimos aplicar os 40% nos contratos aditados, né, ou seja, foram feitos aditivos contratuais perante a resolução 726, então, contratos até a 14ª rodada puderam ser aditados, né, então, foram mais de 250 contratos aditados, esses 250 contratos aditados foram mantidos em 40%, né, de UEP, de Unidade Nacional de Produção, quebrados em três segmentos, que são, que é engenharia, máquinas e equipamentos, e o terceiro segmento, que é a construção, integração e montagem. Assim, só para finalizar essa parte da fala aqui da ANP, essa questão da medição foi muito mencionada aí pelo Alberto, né, foi mencionada também pelo Sérgio, a medição da política, né, isso, de fato, é muito importante, a ANP tem fornecido, né, subsídios técnicos, informações para o Ministério, né, afim de contribuir, né, com a construção de indicadores para a medição da política. Porque, assim, essa alteração da política que ocorreu no passado foi objeto, né, do TCU, principalmente por conta do posicionamento do TCU, que foi, apresentou alguns indicadores mostrando que a política não estava cumprindo os objetivos. Então, é importante mencionar que o que fez essa, assim, só sabemos que a indústria de pedróleo e gás estava reclamando, mas, assim, o TCU foi que emitiu um parecer falando, está errado, isso tem que ser alterado. Está com muita multa, está com muito pedido de wave, então está mal ajustado isso aí. Então, vocês têm que debater. E agora, sobre a questão de... Oi, Sérgio, só finalizar aqui um ponto. Não, mas eu sei, eu sei, até é engraçado que eu nem estava, né, no conteúdo local nessa época. Só estou trazendo, assim, o que tem conta nos autos. O principal fator que motivou isso foi um parecer do TCU, que a gente teve que atender, assim, o Ministério atendeu no âmbito da formulação da política. Mas, assim, essa questão que o Sr. Ricardo Maranhão trouxe é muito importante, que hoje temos essas gigantescas reservas do pré-sal a serem aí desenvolvidas. E só que essas reservas já estão contratadas, as grandes, as maiores descobertas, em tese, já estão contratadas e estamos aí também nesse âmbito de transição energética. Ou seja, quando eu falo que já está contratada, os índices de conteúdo local já estão estabelecidos nos contratos. Então, é importante, aí só reforçando aquela fala inicial do superintendente bispo, essa questão de como tirar mais conteúdo local do que já está contratado. Ao invés de a gente ficar focando, talvez, demais em reformular a política de conteúdo local, que poderá vir ser implementada em novos contratos. Só que esses novos contratos só vão gerar resultado para daqui a 10, 15 anos e com reservas que a gente sabe que não vai ser do mesmo montante. A gente sabe, o que eu falo, a gente tem vários indicativos que as grandes reservas, aquele período de grande descoberta, já está se finalizando. Então, é só reforçar esse ponto trazido pelo bispo e para desenvolver, seja para sugerir novos indicadores, tem que medir também. Afinal, como que a gente vai sugerir novos indicadores? Com base em que? Então, também tem que ser tudo baseado em discussão com a indústria, com medição, e a NP vai estar aqui sempre à disposição para fornecer os dados, informações e participar no processo. Só essas minhas palavras e eu agradeço a oportunidade, deputada. Obrigada, Gustavo. Já, já a gente retorna para você. É o Basti que pediu a palavra, Basti? É, na verdade, eu queria pedir licença porque eu tenho uma outra reunião agora, três e meia, na sequência, e é no mesmo zoom, então, vou ter que sair de uma reunião para entrar na outra. Eu queria me desculpar com a senhora. Não, está certo. que eu sempre... Mas eu só queria... Gustavo, você sabe o respeito que eu tenho por você e pelo bispo, enfim, eu tenho certeza que se dependesse das esferas intermediárias da NP, com certeza o nosso conteúdo local seria outro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você sabe exatamente aonde vai minha crítica e em quem vai minha crítica. Minha crítica tem CPF e RG. Ele cuidou de interesses que não foram os interesses nacionais, foram os interesses das petroleiras. Você sabe disso. Enquanto a questão do Tribunal de Contas, você não estava, então, só uma informação para você saber. O técnico do Tribunal de Contas que trabalhou nesse material, nessa coisa do Tribunal de Contas, era um cara especialista em avião. O cara era especialista em aeronáutica. E aí ele confundiu avião com navio. Ele nunca tinha ido no estaleiro. Eu fui lá tentar dar uma aula. Acho que a aula que eu dei para ele ele não aprendeu nada porque ele fez um parecer sem saber o que é navio, como é que se constrói o estaleiro, o que gera de emprego e renda. Então, ele confundiu Embraer com estaleiro Mauá. são coisas que não navio, infelizmente, ainda não voa. E navio também alguns flutuam, mas navio não voa. Então, essa técnica, esse parecer do Tribunal de Contas, eu, eu, Sérgio, jogo na lata do lixo, não serve para nada. Obrigada, Bássio. Boa reunião aí, boa próxima reunião. Gustavo, eu, antes de passar para o Bruno, queria, assim, que você detalhasse um pouco mais, talvez, até para os participantes, essa questão, porque a Abimac, a Rio Indústria, eles têm, assim, uma relação com também outros setores, de máquinas e peças, enfim. E a gente sabe que essa indústria que a gente defende, a indústria naval, afeta também esse segmento. Então, esse conteúdo local, mencionado pelo doutor Rodolfo, do 25% global, 40% em três segmentos que você também até mencionou, engenharia, máquina, equipamentos, de que forma que ele é desenhado e como ele está, de fato, acontecendo e ajudando a nossa indústria aqui no Brasil. A gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que isso afeta a todo o Brasil. Como é que se define esse conteúdo local? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, deputada. É importante que na fala do diretor-geral ele falou que o cerne da aplicação do conteúdo local são os percentuais mínimos exigidos nos contratos. Só que é engraçado que não adianta você estabelecer um percentual mínimo sem ter como medir. E hoje, nos contratos, a partir da 14ª, na verdade, desde a 7ª rodada de licitação, que foi em 2005, e todos os contratos editados, eles exigem a certificação de conteúdo local para medir. ou seja, não basta você botar 25%, mas você tem que falar será que ele está realmente cumprindo esse 25% com base em quê? E a certificação de conteúdo local que é realizada pelos organismos acreditados pela ANP, seguindo regras estabelecidas pela ANP, ela mede o efetivo grau de nacionalização de cada fornecimento que compõe os produtos que estão sendo certificados. Então, para responder à pergunta, quando a gente exige 25% de conteúdo local para o segmento unidade estacionária de produção, por exemplo, na etapa de desenvolvimento, esses 25% têm que ser cumpridos ao longo da etapa de desenvolvimento, ou seja, não tem marcos definidos quando se inicia e quando termina, para o conjunto de aquisições de bens e serviços que estarão certificados. Ou seja, cada fornecimento de bens e serviços vai ter um certificado emitido indicando qual o percentual de conteúdo local daquele fornecimento. Então, para o conjunto de fornecimentos, você tem que somar ao final, você vai somar todo o valor do dispendido e todo o valor do certificado e você vai chegar na conta final. Olha, ao término da minha etapa de desenvolvimento, eu investi 100 bilhões ou 10 bilhões em UEP e desses 10 bilhões eu tenho aqui certificados para demonstrar para vocês que eu cumpri desses 10 bilhões, cumpri 2 bilhões e meio de conteúdo local, de valor nacional. Então, essa é a sistemática, essa é a dinâmica e essa é a forma de capturar essa cadeia, que vem antes da entrega do produto final da unidade estacionária, que todo o setor produtivo, porque cada fornecimento, cada peça incorporada na unidade estacionária, cada serviço prestado, ele é passível de medição por conta da certificação de conteúdo local para posterior apropriação desse produto final da unidade estacionária de produção. Então, os 25% atingem toda a cadeia, era essa a resposta que eu gostaria de dar. E foi mencionada essa questão de que se hoje está sendo medido, se esses 25% estão sendo cumpridos, ou então, qual que é o impacto desses 25% nessa cadeia de fornecimento no estado do Rio de Janeiro. Aí, assim, eu acho importante que hoje, como eu disse, a gente só fiscaliza, fiscaliza o que eu falo, de fato, a gente verifica se foram cumpridos os percentuais ao término da etapa. Então, o que está em desenvolvimento, na etapa de desenvolvimento, ou seja, os investimentos para a produção que estão, quando a etapa ainda está vigente, nós não fiscalizamos, a gente faz só o monitoramento, a gente disponibiliza para a sociedade um painel de investimentos em que mede todos os investimentos que estão sendo realizados na etapa, o que está como valor estrangeiro, o que está como valor nacional, mas isso é tudo declaratório. O que eu quero dizer é que ainda não passou pelo CRIVO da ANP para verificar se, de fato, tem certificados de conteúdo local que embasem aqueles valores declarados. Mas, assim, mesmo nessa questão de declaração, o que nós estamos fazendo é desenvolvendo indicadores para medir, para ver, até para ajustar e subsidiar o formulador da política de conteúdo local. Então, estamos em um grupo de trabalho com o Ministério de Minas e Energia para desenhar indicadores e um dos indicadores vai levar em consideração do que está sendo cumprido neste momento, ainda que seja com base em informações declaratórias. E, assim, não temos estudos específicos do impacto nessa cadeia de fornecimento no Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante informar até que para o desenvolvimento desses indicadores, o Ministério convocou, o Ministério de Minas e Energia, convocou, inclusive, a BIMAC, o SINAVAL, enfim, quem nos ajuda a trazer novos inputs e talvez bases de dados e grandes indicadores para até verificar esse impacto efetivo na indústria do Rio de Janeiro, a gente conta muito com o apoio de quem está de fato atuando no mercado, pois a ANP, ela vai exercer ali para fins de fiscalização, a gente vai verificar apenas aquelas informações que constam no processo para fins de aplicação de altos de infração. Eu não sei se eu respondi, mas, enfim, só ressaltar que estamos desenvolvendo indicadores aí para aprimorar a política. Eu queria agora passar a palavra para o senhor Márcio Ferrari, vice-presidente da Rio Indústria, que ele também até solicitou o uso da fala e eu já ia passar mesmo para o senhor com a pergunta porque o Gustavo está falando sobre essa cadeia que eles só têm como ter essa noção ao final de cada etapa. Enquanto ela estiver em desenvolvimento, ele não tem como fazer essa aferição, mas os senhores que estão ali na ponta, na prática da coisa, têm como aferir se de fato contribui para o setor ou não. Com a palavra, doutor Márcio. Deputada, Gustavo, infelizmente meus cabelos brancos durante esses longos anos de trabalho na indústria naval e na indústria de oligar, viram o Brasil perder, viram o Estado do Rio de Janeiro perder toda essa indústria de nave e peça. Nós tínhamos duas fabricantes de hélice no Brasil, hoje não temos mais nenhum. Nós tínhamos fabricantes de móveis para a indústria naval e, obviamente, seria para a indústria também de de óleo e gás, foi fechado. Tínhamos fabricantes de cozinhas industriais especializados na construção naval, na construção naval e na indústria de óleo e gás, fechou. Fábrica de motores de grande porte, não temos mais nenhuma no Brasil. sendo que uma delas era no Estado do Rio de Janeiro. Eu vi o Rio de Janeiro perder centenas de empresas e com isso foram centenas de desempregados e centenas de milhões de impostos do Estado que poderia ser invertido para o povo. Eu não tenho dúvida, Gustavo, com a apuração do conteúdo local, de uma transparência grande, até porque eu fui diretor do Biroveritas e fui a primeira empresa certificadora de conteúdo local da agência. Mas eu estranho só o fato seguinte, eu não conheço no Estado do Rio de Janeiro, não sei se o pessoal do Abimac, meu amigo Roberto, pode contribuir com alguma coisa. Eu não conheço nenhum fabricante do Rio de Janeiro que consiga fornecer para fora, para algum FPS. Eu não conheço, dentro do Estado eu não conheço. O conteúdo nacional talvez chegue nos 25%, porque o Brasil hoje é o maior país fabricante de equipamento sub-si, tanto na parte de árvore de Natal, manifolds e linhas, e até mesmo lançamento de linhas. Isso talvez contribua para os 25%. Mas isso aí não faz parte do projeto como um todo. Mas eu pergunto o seguinte, já viu algum turco de balieira vindo de fora, vindo do Brasil? Algum estaleiro lá da China comprar turco de balieira no Brasil para fazer conteúdo local? Não. Pálvulas? Não. Bombas? Não. A indústria não vive só de equipamento sub-si, ela vive de pequenos equipamentos, vive de pequenos equipamentos dentro do eixo Rio-São Paulo-Minas e só tem um valor agregado muito grande no FPS. Agora, seria interessante, Gustavo, se não pudesse, sem citar nome, sem citar algumas informações confidenciais, que tivesse um retrato assim, muito do que esses 25% fazem parte. Um retrato, pegar um FPSO, 25% faz parte. Do que realmente foi feito no Brasil? É óbvio que ele tem que guardar certa confidencialidade, mas para nós mesmos interessados no setor, ter conhecimento. com certeza a apuração de 25% é uma verdade absoluta, não tenho dúvida disso. Mas se 25% pertence a quê? A indústria? Qual o tipo de equipamento? Então, esse é o questionamento que eu faço aí, que eu pedi para levantar a mão. Obrigada, passada, porque todos nós que trabalhamos no setor de petróleo sabemos que sonda é uma comodice, é um aluguel que você tem uma oferta no mundo e esse valor tem uma oscilação dependendo da demanda. então a Petrobras fechou contratos firmes com 650 mil dólares por dia com as sondas da SET Brasil e de uma hora para a outra o mercado que estava em 800 despencou para 250 mil dólares por dia. Então, realmente os contratos a Petrobras cancelou os contratos e aí nós ficamos com essas 28 sondas pouquíssimas foram entregues. Então, o TCU usar o exemplo de sonda para dizer que a indústria nacional não cumpriu o conteúdo local e não atendeu é um verdadeiro absurdo em termos de país porque você usa um dado errado para provar uma posição que só interessa a Zóio Campos. Nós falamos isso lá no Ministério no Tribunal de Contas falamos isso no MNE falamos isso em reunião do CNPE e não adianta nada. Então, os dados que foram usados no relatório foram oferecidos pelo IBP que representa a Zóio Campos a indústria não participou desse relatório na origem. Se a gente pegar os dados que foram colocados lá são todos eles de sondas tem que fazer uma amostragem de FPSO não tem nada a ver com sonda a única coisa que é igual é o casco mas o resto totalmente diferente. O conteúdo que tem de máquinas e equipamentos no FPSO é extremamente maior do que numa sonda. Então, esse é um ponto que eu queria esclarecer. Outro ponto importante também para quem não é do setor é o problema do conteúdo global porque se a gente sabe que algumas coisas só podem ser feitas no Brasil então 25% para nós no FPSO basicamente você faz com coisas que não poderia importar era obrigatoriamente feita no Brasil então aquilo que poderia ser um conteúdo local adicionado ele não existe o Marcos Ferrari falou aqui a respeito do dado a ANP tem o painel dinâmico que ela coloca isso em tempo real lá do que está sendo colocado e fica claro isso a gente olha fica claro que não está sendo feito uma participação pelo menos no nível que nós podemos fazer de máquinas e equipamentos e eu queria mostrar também um dado importante que é do próprio IBGE a capacidade de alavancagem da economia da indústria de máquinas e equipamentos aí eu estendo isso para a indústria naval como um todo é de 2,8 ou seja cada dólar investido no Brasil ou no país que foi investido ele movimenta 2,8 pontos na economia então cada vez que eu boto um dólar para fora o Brasil perde 2,8 quer dizer então são coisas que primeiro a visão curta que não olha a envoltória país então basicamente o que aconteceu primeiro teve um problema ali de 2011 2011 para 2014 que foi o problema que todos nós sabemos que acabou resultando na lava jato então houve muito desperdício depois nós tivemos várias sondas que foram importadas isso é dado da Petrobras que chegaram aqui com mais de um ano de atraso e foram algumas com dois anos de atraso totalmente feitas no exterior então dizer que a indústria não foi atraso os atrasos lá de fora são muito maiores do que os daqui então esse problema de usar um dado para usar do modo que interessa como se fosse uma falácia mostrar provar com um dado X o que eles querem conseguir no dado Y é um absurdo por exemplo o relatório mesmo que está na sua mão aí o relatório do do Senado o que está acontecendo ali é o seguinte ele diz assim a indústria só fez quatro navios cabotais primeiro primeiro que não teve demanda segundo que não adianta falar de cabotagem porque eu vejo quatro tipos diferentes de navios de cabotagem que não tem nada a ver um com o outro porque um é para container o outro é para granel líquido o outro é para granel sólido e o outro é o feeder que é aquele que faz a distribuição dos itens importados então realmente o fato de nós fizemos quatro navios para cabotagem nós fizemos 200 para apoio barcos de apoio e barcos de apoio tem muito mais tecnologia do que um navio de transporte então a tecnologia embarcada o que tem de valor por tonelada o valor investido é muito maior o que mostra que nós temos essa competência então na verdade eu acho que o primeiro ponto que a gente tem talvez que explorar isso é pegar o dado certo na base para depois construir um modelo com base em dados errados isso não funciona isso aí é um mérito da ANP muito grande porque eles estão expondo esses dados agora é claro cabe a nós buscar o modo de analisar e tirar a informação realmente que a gente precisa e aquilo até eles têm abertura para isso é propor a eles mais dados para que eles dentro da possibilidade dentro do sigilo muita coisa a gente pode conseguir fazendo esse cruzamento de dados então eu queria só esclarecer esse ponto que foi falado aqui do relatório do TCU aquilo ali foi um dado errado que deu origem a uma política errada eu participei do PDFOR o tempo todo e a indústria não conseguiu um centímetro de avanço a indústria que eu digo de máquinas equipamentos e de serviços no caso por exemplo das montadoras que são os estaleiros todos os benefícios foram para as oil campus e aí a própria ANP a gente conseguiu fazer uma batalha grande para pelo menos preservar os contratos aditivados e nós conseguimos isso via ANP nós tivemos várias reuniões na ANP e conseguimos depois colocar esse ponto e para complementar a política de conteúdo local que tem um PL que está sendo muito criticado esse PL que está colocado hoje na Câmara que está passando pela Comissão de Finanças e Tributação já passou nas outras duas de Constituição e Justiça e de Minas de Energia esse decreto ele só foi colocado porque não se conseguiu no repetro dar a invenção a menos do imposto de importação se tem fabricação no Brasil olha só não é impedir que a empresa importe mas se tem fabricação no Brasil paga o imposto de importação porque é a mínima cobertura que nós temos o custo do Brasil todo mundo sabe nós temos os maiores juros do mundo nós temos os maiores impostos do mundo e nós temos os impostos que não se limpa porque eles são intrincados e imbrincados dentro da cadeia de valor então esses pontos são considerados assim não são desconsiderados e a gente tem que pensar o seguinte o que é que vale a pena ainda tem um detalhe muito simples por exemplo uma fábrica de bombas do conjunto motobomba 20% da matéria-prima vem do petróleo então se a Petrobras por exemplo no caso ela está comprando equipamento aqui no topo da pirâmide da cadeia de valor do processo ela também está na base e deixa de vender então quando você compra um motobomba na China quem está fabricando e está vendendo os produtos de petróleo é a empresa chinesa de petróleo quer dizer então esse ciclo essa reciculação da economia a gente perde de uma maneira muito importante e esse ponto que o o próprio Márcio falou também da geração de emprego geração de renda do efeito renda a gente sabe que quando você fala de movimento na economia você tem a mão de obra direta que é aquela que está trabalhando na indústria de petróleo que é pouca gente depois você tem a indústria indireta que somos nós que fornecemos diretamente para aquela produção depois nós temos o efeito renda que é a pessoa que trabalha na indústria e com seu salário aí compra um carro compra uma geladeira quer dizer movimenta a economia como um todo então quando você breca o emprego lá na ponta todo esse pessoal morre quer dizer todas essas vagas vão morrendo ponto a ponto isso não foi colocado no relatório a gente não tem essa avaliação por exemplo da isenção de imposto de renda e de contribuição social de lucro líquido do repeto para exalto o campo porque isso retorna para a sociedade não está claro então não tem não foi medido então do mesmo jeito que eu disse assim qual é o benefício da política de conteúdo local ela não foi medida mas também as outras também não foi e o conteúdo local é uma coisa partida para compensar de alguma forma a benéfico o repeto da então é por aí a minha assim o meu ponto principal a gente tem que voltar um pouquinho um passo atrás para entender o que que levou a essa construção dos 25% por exemplo que na verdade 25% para a indústria de máquinas e equipamentos é zero porque você consegue só com serviços que não pode não pode ser importado é lançamento de linha é lançamento da árvore é lançamento do manifold é a instalação o cravamento lá das estacas pronto é isso aí entendeu então esse é o ponto que eu queria explicitar e eu passo para o Bruno isso é para complementar e que levantou a mão também eu acho que tem nessa linha né Bruno Roberto na verdade até citando o que o Márcio falou eu também não conheço nenhuma empresa no Rio de Janeiro que forneça para fora as 5 a 6 que eu conheço são basicamente em São Paulo e Santa Catarina então realmente o estado do Rio está totalmente alijado desse movimento de fornecimento para os projetos para fora isso também faz todo sentido a questão do que o Alberto pontuou seu microfone está no mudo Bruno ficou mudo Bruno Bruno seu microfone ficou mudo acho que ele caiu é pode ser deu o sinal pode ser bom de qualquer maneira eu acho que a pontuação as palavras do doutor Alberto foram assim muito muito esclarecedoras e a cada reunião que a gente promove aqui pela comissão a gente percebe o quanto complexo esse tema é Bruno retornou desculpe só complementando hoje existem dois termômetros que podem medir a indústria nacional de máquinas e equipamentos e mercado de gás uma delas voltada para a área de manutenção que a gente chama de OPEX é muito baixo Bruno vê se você consegue melhorar melhorou? desliga a imagem pode ser que melhora melhorou? melhorou só um melhorou ótimo então a gente tem duas formas de medir a questão do OPEX que são as embarcações realmente operando nós temos mais de 100 plataformas operando no Brasil diversos barcos de apoio sondas de perfuração então esse tipo é um tipo de negócio a parte de manutenção de serviço que faz com que as empresas sobrevivam elas conseguem ficar de forma enxuta reduzem a capacidade mas se aquilo mantém talvez um fluxo constante de faturamento então elas sobrevivem e por que elas ainda conseguem fornecer para o mercado? tem uma característica muito importante que é a proximidade física com o fim no caso com o ativo com a plataforma o fato de estarmos próximos das embarcações que estão operando naturalmente faz com que a indústria de serviços e de nave e peças sobreviva porque nós fornecemos devido a proximidade muitas vezes até se tolera pagar um pouco mas claro por que você tem um ganho logístico na coisa a questão a equação fica cruel na parte do CAPEX que são as novas embarcações quando você transfere tudo para fora porque a indústria brasileira o empresário brasileiro não consegue acessar esse mundo porque ele já é tão fechado dentro da sua cadeia produtiva local que o brasileiro não consegue chegar então uma embarcação sendo feita lá fora as chances são remotíssimas de algum empresário brasileiro conseguir lá fora mostrar tecnicamente seu produto e conseguir vender então fica fica desleal essa competição por isso que até corroborando com o que o Ricardo Maranhão falou e com o Alberto Bascun existe uma ganha enorme de FCOs no futuro por que não se tem uma visão de dividir o bolo parte sendo feita no Brasil parte sendo feita lá fora atendendo a curva de crescimento que a Petrobras espera é possível se continuar também tendo parte desse bolo ficando no Brasil e movimentando toda essa cadeia que o Alberto falou então acho que essa é a visão que a Petrobras precisa ter mas eu vou além da Petrobras é a visão de governo se o governo não fizer o movimento deles oil companies não farão então talvez seja uma discussão muito mais ampla e complexa Bruno com certeza é o que a gente começou a falar no princípio da reunião isso se trata de uma política de Estado não é exatamente propriamente uma política de governo porque governo vai governo vem governo vai e volta cada um que senta no executivo tem uma cabeça então eu acho que a gente precisa ter nós todos essa noção da importância desse setor enquanto política de Estado e não apenas de governo para a gente não passar por esses momentos que hoje nós estamos passando mas eu queria fazer aqui um encaminhamento que a gente já está indo para o final da reunião porque o tema de fato é complexo tanto o doutor do doutor marços quanto o doutor Alberto e o doutor Ricardo da EPET trouxeram e você mesmo Bruno elementos que são fundamentais para o aprofundamento desse debate embora eu hoje me some a essa corrente para que essa indústria ela seja de fato ocupe o seu lugar de importância no Estado do Rio e no Brasil mas eu preciso sem sombra de dúvidas da contribuição dos senhores então eu acho que esse foi um primeiro momento outros virão a próxima reunião que está marcada para segunda feira próxima já serão com as outras petroleiras a próxima não que é feriado a seguinte serão com as petroleiras a Petrobras já fizemos reunião e aí eu também gostaria já de deixar inclusive o convite para que vocês possam participar junto conosco porque eu acho que isso é uma corrente que todos nós temos que fazer e propor aqui a vocês que nós possamos construir um documento conjunto inclusive os senhores e a nossa comissão para que a gente possa levar ao Ministério de Minas e Energia ao Conselho a gente sabe que a ANP está sempre solicita participando das reuniões mas a ANP sozinha também ela não promove essa mudança que nós desejamos o que a gente deseja que a ANP olhe mais também para toda a cadeia como um todo e eles têm se esforçado para isso mas são sozinhos nessa questão então assim para fazer esse encaminhamento eu já deixo aqui registrado o convite para a próxima reunião que depois eu vou fazer formalmente como presidente dessa comissão e pensar também num documento conjunto com tudo isso que foi aqui pontuado inclusive o doutor Márcio falou sobre o impacto negativo do setor de nave e peças de marcenaria que são a construção dos móveis náuticos de cozinhas de motores a própria fornecimento mesmo de tintas etc que tudo é utilizado na construção de navis e plataformas que a gente possa construir então esse documento para que na agenda que eu estou tentando fazer pessoalmente com o ministro Bento eu possa estar encaminhando e assim que eu tiver uma resposta positiva também convidar os senhores que possam me acompanhar aqueles que puderem nessa agenda porque eu acho importante que isso não é uma luta de um mas é uma luta de todos então se vocês estiverem de acordo o meu o e-mail aqui do gabinete vocês já são conhecedores dele e aí eu vou estar recebendo esse material para que a gente possa esboçar então um documento do setor de máquinas e equipamentos e da indústria como um todo que é atrelada a Rio Indústria para que a gente possa então prosseguir nessa luta a questão é difícil é complexa mas não é impossível promover uma mudança só se promove a mudança quando existe essa união de forças tá bem não sei se vocês estão aí de acordo a gente já coloca essa essa condição o André Merlo que é o nosso assessor até já anotou o e-mail mas muitos receberam o convite também por e-mail eu vou encaminhando então aqui para o final da nossa reunião abrindo aí a palavra para as considerações finais então do Gustavo Tinoco e aí Gustavo muito obrigado deputado muito obrigado a todos de fato essa aproximação que a agência tem com os representantes da indústria sempre foi muito produtiva a gente vê aí pelos inputs que o Alberto trouxe que o Ricardo que o Márcio que o Bruno de fato eles vão sempre alimentando um excelente debate e a INP vai continuar sempre à disposição para receber as demandas e ver a melhor forma de tratar no âmbito das nossas atribuições e é só concluir essa questão nós temos então divulgados uma série de informações que seja na formato de painel dinâmico ou seja em tabelas no site da INP e de fato com base nessas informações a gente espera que a indústria possa trabalhar bastante nelas e talvez até dar depois algum input um subsídio importante para a própria política de conteúdo local aí só para concluir a gente falou muito do painel de investimentos mas eu acho que tem uma base de dados também que é da certificação então como eu falei cada componente que vai ser utilizado por um operador para cumprir sua regra de conteúdo local ele é certificado aí dependendo da regra contratual mas geralmente a partir da sétima rodada a gente tem aí a exigência de certificação então nessa base de dados de certificação você tem todos os fornecimentos certificados incluindo o CNPJ do fornecedor então hoje a gente ainda não divulgou a gente não fez um tratamento ainda dessa base para fazer um depara de CNPJ para endereço qual estado qual cidade qual município mas essas informações estão disponíveis se vocês puderem também contribuir e talvez até trabalhar nessa questão para ver o que hoje foi certificado de conteúdo local saindo do Rio de Janeiro acho que isso também poderia contribuir com essa discussão mas agradeço então deputada e vamos continuar à disposição para contribuir Obrigada Gustavo e também registrar aqui o nosso agradecimento por favor o doutor Rodolfo Saboia e ao Luiz Bispo você por gentileza transmita a eles aí os nossos agradecimentos agora para as considerações finais o doutor Ricardo Maranhão diretor jurídico da EPET para quem eu também peço que leve aqui o nosso abraço ao senhor Pedro Pinho que é o presidente da associação do doutor Ricardo deputada mais uma vez nossos agradecimentos nossos parabéns por sua iniciativa por essa luta que é de todos nós que desejamos uma indústria naval e uma indústria de uma maneira geral produtiva gerando empregos tecnologia renda para que o Brasil possa efetivamente fazendo uso de suas riquezas transformar essas riquezas em benefícios para o nosso povo que atravessa uma crise social uma crise econômica uma crise política e uma crise sanitária uma tragédia sanitária mais uma vez parabéns renovando o meu apreço pelo poder legislativo do estado do Rio de Janeiro um abraço para todos os participantes dessa reunião obrigado doutor Ricardo Tomás Ferrari deputada mais uma vez agradeço o convite para participar dessa reunião para tentar ser breve gostaria de ser enfático quando se fala de conteúdo nacional só se leva em conta o CAPEX não se leva em consideração momento nenhum o OPEX que é 25 anos normalmente de uma unidade dessa em flutuante em funcionamento como é que eles conseguem trazer sobressalentes de fora para diversos tipos de máquinas e equipamentos instalados na plataforma esse custo não é levado em consideração outra coisa que eu queria levar em conta todos nós aqui reunidos alguns já somos conhecidos de algum tempo e todos nós concordamos que é importante se discutir realmente esse processo do conteúdo local sabemos que o pessoal da NP são parceiros da indústria nacional e precisam estar do nosso lado para defender o interesse do Brasil e do povo brasileiro para finalizar todas as entidades as associações que eu faço parte que eu tenho conhecimento todas são a favor do conteúdo local uma revisão do conteúdo local talvez uma só que não se manifeste mas paciência paciência faz parte do do jogo de defesa de interesse mas eu mais uma vez agradeço a todos agradeço aí a todos os participantes deixo um abraço para todos e foi muito bom ver alguns amigos aí que eu já não via alguns meses obrigado deputada obrigada doutor já já me coloca eu convido para a próxima reunião daqui a 15 dias muito obrigada doutor alberto a palavra obrigado deputada realmente para nós é muito bom poder participar e nós temos muito a apresentar aí porque nós estamos nessa luta basicamente desde desde que foi a quebra do monopólio aliás a Petrobras ela tem uma posição hoje que é no mínimo estranha porque naquilo que interessa ela é estatal e naquilo que não interessa ela é privada então por exemplo ela tem a prioridade de escolher uma área do pré-sal isso é um benefício que ela tem por outro lado ela não tem nenhum compromisso com a indústria nacional quer dizer realmente tem isso aí tem que ser melhor colocado tem que ser melhor classificado isso ou é privada ou é estatal ou pelo menos faz as duas coisas mas não pode dizer por exemplo não a prioridade é a remuneração do acionista e como o Ricardo falou e o acionista brasileiro que o povo brasileiro que tem 50% das ações qual é o benefício que ele recebe seria justamente o desenvolvimento que a Petrobras poderia proporcionar e isso não é visto não é considerado um outro ponto também que só para encerrar aqui a minha minha fala é que quando a gente fala por exemplo do John Act não é só o John Act porque a gente vê por exemplo todos os países que tem mais de 200 milhões de habitantes tem um PIB acima do padrão do nosso e que tem uma costa como a nossa como é o caso da Índia China Estados Unidos e União Soviética principalmente todos eles tem frota própria de navegação ninguém abre para a cabotada e aí fica uma outra covardia com o povo brasileiro é porque eu recebo embarcação da China e eu não posso prestar serviço na China porque lá eles não deixam quer dizer cadê a reciprocidade quer dizer então é uma visão muito curta e aí é uma falta que existe de um Ministério da Indústria e Comércio forte que não tem no Brasil então quando você tem o choque dos interesses de um Ministério com o outro o Ministério da Energia ele prevalece e não tem uma contraparte que seria o Ministério da Indústria e Comércio para defender o outro lado do negócio o outro lado da cadeia de valor então eu agradeço mais uma vez estou à disposição para a gente participar de todas as reuniões que forem necessárias junto com o Bruno e com outros membros da equipe da BIMAC dependendo do assunto como é o caso por exemplo da área de tecnologia ou da área de regulação então a gente está à disposição e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e um sucesso no seu trabalho nessa comissão obrigado Obrigada doutor Alberto Bruno para as suas considerações finais Me ouve bem agora sim mas somente agradecer foi um prazer poder estar aqui hoje falando um pouco da indústria no meu TABMAC agradecer as cinco férias que a gente aprende muito agradecer a MP porque eu partiu de vários fóruns uma coisa que a MP quer sempre estar presente sempre manda o representante estar sempre disposta a discutir isso é importante a BIMAC está nas portas abertas a gente já me compromete as próximas lindas eu acho que a grande contribuição que a BIMAC pode dar esse movimento é justamente entender quais são os grandes potenciais que a indústria nacional tem que possam desenvolver nacionalmente como a gente nós falamos o básico não se pode fazer e a gente sabe que 100% não é possível fazer no Brasil mas muita coisa é possível então a nossa contribuição é poder apontar onde é possível fazer no Brasil e o que essa indústria precisa de apoio de outras esferas para que consiga se desenvolver nacionalmente então a gente está apto para ajudar nesse movimento e agradeço mais uma vida com a gente Obrigada Bruno então mais uma vez agradecendo a presença de todos que foi importantíssima né essa reunião com informações novas né para para essa comissão agradeço a participação de todos e nada mais havendo a tratar né gostaria de agradecer já deixar aqui o convite firmado e encerrar a nossa reunião também agradecer aí a toda assessoria que colaborou TV Alerte assessoria dos deputados muito obrigada a todos uma boa tarde e até até a próxima Tchau, tchau.